Eita que chegou e é grande! Comprei um puff pra incrementar a decoração lá da sala com um sofá novo pela Shopee. Soguei super baratinho, chegou super rápido, eu vou abrir agora junto com vocês e vamos tentar montar. Eu sou uma negação pra montar. Mas tinha um comentário lá que me deu esperança. Teve uma menina que comentou que era só encaixar e tipo assim, rosquear, sabe? O pezinho. Então vamos ver se eu consigo fazer sem a ajuda do Franquinho, mas vamos abrir comigo. Conseguem ver aí, gente? Tô improvisando, hein? Ai, será? Eu acho que eu vou precisar de alguma tesoura. Tinha muitas cores do puff, é um puff redondo com um pezinho palito. Ai, eu acho que ele é exatamente da cor do sofá, gente. Peguei na cor, acho que tava como bege. E tava todo mundo... Vem lá de Minas Gerais, o vendedor de Minas. Mas chegou super rápido. Tava todo mundo elogiando, falando que era lindo, que era muito bem acabado. Ele suporta até cem quilos. E ele é maior do que eu tava imaginando, assim, né? Porque a gente não tem muita noção pela foto, né? E aqui, ele parece um puff bem grandão e confortável. Tem e senta... O nosso sofá lá é retrátil, mas... Ainda fica um pedacinho do pé pra fora, sabe? Aí, se não quiser puxar o sofá e sentar no sofá com ele fechado, dá pra puxar o puff e colocar o pé em cima. Eu comprei um porque eu tava, assim, na expectativa de como ele seria. Eu queria um parzinho, né? Deixa eu falar o preço aqui pra vocês, gente. Vocês não acreditam. Fica aí que eu já falo. Vamos abrir aqui primeiro. Tô conseguindo abrir sem... Ó. Eu acho que é só rosquear. Foi isso que eu vi lá no vídeo. No vídeo, não. Foi isso que eu vi lá no comentário de uma das meninas. E aí, que me empolgou, gente. Porque, ó, realmente parece... Mas cadê os pezinhos? Acho que tá na parte de cima. Vamos ver. Ui! Olha que grandão, gente! Ó o Salomão, o puff! Ó! Olha que legal! Que lindo! Que lindo, ó! Que lindão! Que lindão! Olha, gente, que coisa linda! Pera aí que eu já mostro melhor pra vocês. Que eu sei que não tá dando pra ver direito aí. E aí veio... Os três pezinhos de madeira. A cor é linda! Olha, gente! Aí tem um parafuso aqui. E aqui, ó... É a parte que vai no chão. Aí seria legal colocar uma borrachinha, né? Pra... Apesar que vai ficar em cima do tapete. Mas às vezes a gente arrasta, né? São os três pezinhos. O Salomão... E o puff, que eu acho que é exatamente da cor do sofá. Vamos lá na sala ver. Olha só que perfeito, gente! Se tivesse comprado, acho que no mesmo lugar não seria tão igual. É idêntico! Areia, olha! É muito próximo da cor do sofá. Eu acertei na almofadinha. Eu comprei essa almofadinha aqui. E essa daqui é um pouquinho mais clara. Mas essa daqui também, ó... Acertei! Também foi lá na Shopee. E aí agora o puff. Olha só! Agora vamos tentar ver se é simples assim. Só rosquear que vai dar certo. Então vamos lá! Olha aqui atrás do puff. Tem esses três chapinhas aqui, ó. Ele tá todo grampeadinho. Então não tem mesmo... Falaram sobre o acabamento, né? Que não tinha linha. Não tinha nada solta. Realmente não tem. E aí tem esse parafuso aqui no meio, ó. Que é de rosca. Bem fixado aqui, gente, ó. Bem fixado mesmo. E o acabamento das costuras. Olha só! É todo... Agora vocês conseguem ver. Chamam de suede, né? Que é esse tecidinho que você passa a mão e meio que espalha assim, ó. Muito bonita a costura. Tem esse desenho quadriculado que eu achei que ficou super lindo. Amei, gente! Vamos tentar colocar os pés. Falaram lá nos comentários que se você colocar e meio que ficar bambu, que é pra você fazer o rodízio. Você ir trocando assim, porque parece que cada pé tem um lugar certo, sabe? Então, se esse não ficar tão bom aqui, você coloca no outro e assim. E assim vai. Então, vamos começar por esse daqui? Pronto, ó. Foi até o final. Tomara que seja o certo, né? Esse não tá indo? Eu que tô girando do lado errado. Eu não vou forçar tanto, só tô indo até o final mesmo, mas sem forçar muito. Porque vai que eu precise ir fazer o rodízio, né? Vai que ele fica torto, ó. Pronto, ó. Eu ainda consigo voltar, mas foi até o final. E o último aqui, ó. Do lado certo ou errado? Acho que errada. É. É isso mesmo. Sabe por que que eu nem me preocupei também de pegar logo dois de uma vez, gente? Porque a hora que a minha mãe vê, ela vai querer. Porque eu conheço a peça. Aí, quando for pedir outro pra ela, se eu for pegar mais um, já peço mais um pra mim. Esse rosqueou mais rápido. Mas eu acho que esse aqui, eu coloquei errado. Ó, porque tá com uma sobra aqui e os outros não estão. Dá pra vocês verem aqui. Tá vendo? Ficou ruim. Dá pra pôr um dedo aqui. Eu vou tirar de novo. E vou tentar rosquear mais devagarzinho pra ver se ele entra certo. Pra se entrar, foi mais fácil. Ó lá. Então, eu vou... Encaixei. Aí, eu vou começar a girar. Eu acho que agora foi certo. Ó, agora já não tá com espaço aqui, não. Ó, foi até o aperto. Tcharam! Olha lá, gente! Ele é grande! Olha! Olha a altura dele! Que lindo! Pronto. Tá testado. E não tá balançando. Eu tô, assim, de boca aberta com a qualidade desse puff. De verdade. Eu paguei, gente, sessenta e poucos reais. Sério! Olha isso, gente! Parece um negócio, assim, muito caro, não parece? Eu acho, gente! Super costurado, muito certinho. Não tem mancha, não tem nada. Porque, às vezes, a gente compra na internet algumas coisas e tem que sempre ter um lascadinho, uma coisa. Esse aqui tá certinho. Deixa eu virar ele aqui, peraí. Tô contra a janela, então não tá tão claro por conta disso. Mas olha só, gente! Não é um parzinho certinho com o sofá? Eu achei muito fofo! Parece um bolo, assim, grandão! Pézinho, olha, da mesma cor do rack. Ai, eu amei! Tô apaixonada, gente! Acertei na minha comprinha! Me conta se vocês gostaram! Tem muita cor, gente! Tudo que é cor que vocês possam imaginar. Você tem um sofá menor, aí você pode pôr mais duas banquetinhas dessa, né? Dois puffs desse pra auxiliar quando você tiver visita. Um giro aqui pra vocês verem tudo. Ó, deixa eu vir aqui contra a janela. Olha, tirei a cortina. A costura, ó, tudo direitinho. O sofá e o puff. Eu até ia tirar essas almofadas daqui, mas eu acabei gostando delas aí no cantinho. Depois, quando eu enjoar, eu tiro. Olha só! Então, agora tá assim, ó. Plantinha nova. Ó, esse cantinho aí lá, ó. Com um puff. E o sofá aqui. Vocês gostaram? Me conta o que vocês acharam do meu puff novo! Tá vendo, gente? Não precisa gastar muito, se você não tem muito pra gastar, pra você ter uma casa aconchegante. Desde o sofá, que não foi um dos sofás mais caros do mundo, até o puff, ó. De sessenta e poucos reais, vocês conseguem deixar o cantinho de vocês aconchegante. E eu adorei! Me conta aqui o que vocês acharam. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Woo! Tchau!